Olá, hoje estamos aqui para falar de uma tecnologia que já virou febre no mundo inteiro, os tablets. Iremos apresentar para você um modelo que utiliza-se do sistema Android e é muito versátil. Conheça agora um pouco do tablet da fabricante Onda. Este tablet possui um processador quadrante de 1.5 GHz, resolução Super HD 2160p, câmera embutida, saída HDMI e suporte para Flash Player 11, além de suporte para jogos com tecnologia 3D. O sistema operacional é o Android 4.0, que tem um visual moderno e é multitarefa, acesso rápido à internet e uma infinidade de aplicações para o usuário. Vamos conhecer agora um pouco deste tablet da Onda, com sistema operacional Android e tela de 7 polegadas. Este tablet tem acesso Wi-Fi integrado, o que permite você navegar na internet em alta velocidade. Assim, você acessa o YouTube ou Facebook e pode ler os seus e-mails neste aparelho portátil, podendo se locomover por toda a casa levando com você. Você pode usar uma infinidade de aplicações disponíveis na Play Store, a maioria gratuitos. Há milhares de jogos e aplicativos disponíveis para download, além da loja do próprio fabricante. A tela é de alta definição e muito sensível ao toque, ideal para assistir vídeos, visualizar fotos e arquivos de mídia em geral, entre outros tipos portados. Reproduz músicas, podendo armazenar em playlists. O sistema operacional é o Android 4.0, que é muito estável e rápido. Oferece uma interface intuitiva, para que qualquer pessoa consiga operar. O tablet tem 8 GB de memória interna, assim você irá poder armazenar todo tipo de arquivos, entre músicas, vídeos, fotos, etc. A tela é de alta resolução em formato wide, reproduzindo vídeos em 2160p, ideal para assistir vídeos e visualizar fotos. A tela é multi-touch, de alta sensibilidade, assim você pode acessar rapidamente todas as funções disponíveis, basta clicar com o dedo aonde deseja selecionar. Para digitar, há o teclado virtual, para que você possa digitar textos, o teclado abre automaticamente. O tablet ainda conta com uma câmera embutida, assim você pode conversar por internet usando o Skype, por exemplo. O tablet tem saída HDMI, que transmite áudio e vídeo em alta qualidade, saída para fone de ouvido e entrada para cartão microSD. É possível utilizar um cartão do tipo microSD de até 32 GB, como espaço adicional. Enfim, é uma excelente opção tanto para divertimento quanto para o trabalho, pois leva a internet e seus arquivos pessoais para onde você for. Mil e uma utilidades na sua mão, basta saber aproveitar. Bom, você conheceu um produto diferente e que pode trazer mobilidade para o seu cotidiano. Eu, pessoalmente, utilizo um tablet para acessar e-mails, verificar o Facebook e assistir a vídeos no YouTube, e você, com certeza, pode encontrar a sua aplicação. Não perca o próximo episódio, em que iremos trazer um helicóptero controlado pelo smartphone, sempre com o patrocínio da New Sky, a maior loja de eletrônicos e informática da nossa comunidade.